E aí galera, beleza? Aqui é o Sensei E a gente tá aqui na última missão do salão de treinamento do herói Eu acho que essa daqui deve ser um pouco mais complicada de todas as outras, né? Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês como a gente pode estar completando De uma forma bem rápida, bem simples É o reino de água corrente, né? Se você não é inscrito, eu peço de se inscrever no canal Deixe um like, isso me incentiva demais de estar trazendo aqui sempre o conteúdo pra vocês e ajudando, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui Pra gente estar fazendo e completando essa missão aqui Lembrando que isso aqui é uma playlist Você pode estar seguindo aí a playlist Se você ainda não completou as demais Só dá uma olhada lá que cada um desse daqui tem um vídeo especial pra ele, beleza? Tá aqui então o Poseidon e a sua tropa aqui, né? A tropa de elixir do Poseidon A gente vai usar sempre o ataque básico aqui A gente vai dar uma focada aqui no Shura Aqui com o Poseidon a gente vai usar três vezes a habilidade no Vistrondosa, né? Que é esse raio aqui Uma, duas, três E foca o Shura, beleza? E o restante a gente só vai usar ataque básico A gente não vai usar a habilidade deles É só o vietzinho ali, o tapinha mesmo ali Só o tapa na cara do Shura, beleza? E aí o Shura vai atacar, né? Vai levar um ali O Poseidon, o Camus vai atacar Se dá um tridente aqui na mão do Camus Acho que fica a réplica do Poseidon, né? Beleza A gente vai vir aqui, ó Ataque novamente básico no Shura E agora aqui a gente vai É, dar um Tsunami, né? A gente vai atacar em todos aqui, ó Usa a habilidade de cada um Pega aqui, ó Ataque em todo mundo e xablar E aí você pode ver ali Que o Camus, ele ficou com as três marcas, né? E a gente continua dando ataque básico aqui, ó No Shura, beleza? Ataque básico no Shura Ataque básico no Shura Tranquilo? Tranquilo? Tá, aqui, se não me engano É... Duas vezes a Nuguston Dosa Que é esse raio aqui E esse cristal de gelo aqui Isso, a gente vai atacar aqui o Shura, beleza? Tá aí O Shura já era Tá morto A gente ataca Ataque básico aqui no Camus O Camus vai usar aí a execução Aurora dele, né? E agora a gente utiliza a mesma habilidade No Camus Duas vezes aqui a nuvem estrondosa Uma vez o cristal de gelo Que é esse daqui, né? E ataca agora o Camus Beleza? Então, tá feito Você acabou de completar Todas as missões aí Do salão de treinamento de herói Do Poseidon Se eu conseguir te ajudar Eu peço que você se inscreva no canal Isso me incentiva demais Trazer um novo conteúdo aqui pra vocês É... Compartilha aí Comenta aí também O que você achou Se eu conseguir te ajudar Se você completou tudo aqui Vindo nos meus vídeos E eu vou estar respondendo E vocês podem ter certeza Tá bom? Então até a próxima, galera Muito obrigado Fica com Deus Abraço Fica com Deus E aí